Olá, aqui é o Rafael da Estúdio Revestir e conforme havíamos combinado aí nos vídeos do YouTube, estamos respondendo as dúvidas dos clientes aqui nas nossas redes aí. Se você gostar do vídeo aí, deixe seu like, siga-nos nas redes sociais. Próxima pergunta. Luiz Piscinini, gostaria de saber qual foi os custos por etapas? Exemplo, até a concretagem, quanto custou? Depois, as demais etapas? Luiz, é o seguinte, cara, da piscina ali a gente teve várias situações, porque do lado dela, é um lago, a gente fez uma parte toda, o que contou ali foi a parte da ferragem, né? Como é que ficaram as emendas na ferragem e a concretagem. A gente já não tem uma estimativa de custo pra estar passando, mas eu vou deixar o contato aí pra vocês, se vocês têm o contato da Estúdio, você pode falar comigo aqui, Rafael, que daí se for o caso a gente bate um papo aí e até a hora que esse vídeo, acredito que tiver editado e pronto, aí eu já vá ter essa informação aí pra estar te passando, tá bom? Vamos pra próxima pergunta. Ó, mais um questionamento aí, cliente. Fernando Barroso, bom dia, senhor Leonardo, tudo bem? Primeiro, parabéns pelo trabalho no Instagram, estamos construindo e vocês esclarecem muitas dúvidas e informam muita coisa. Deixou um positivo aí. Então, estou começando a pensar aqui na minha fachada, que tem dois espaços com pedras. Estou orçando por seronato, mas mola em Itatiba. Acho que o frete não compensaria ver o montante da casa com vocês. Bom, aqui é o seguinte, senhor Fernando, a gente entrega pra todo o território nacional, tá? É Itatiba, que ele falou, Tibaia. Isso daí a gente está do lado aqui, logística de um dia pro outro, tá? E o melhor de tudo, se você mandar um projetinho pra gente, a gente pode te auxiliar, te assessorar, de acordo com a arquitetura aí, se você nos permitir, tá bom? Qualquer dúvida, Fernando, chama a gente aqui. Quer ver se o Albrevo Luiz, tudo de revestível, vem pra cá. Próxima pergunta. O Ricardo Gomes, qual revestimento você recomenda para WC? Nossa, aí você tem tanta opção, né? Porque WC, lavabo, né? Você tem N opções, né? Eu acho que aí o correto até não seria bacana eu estar indicando, porque eu vou estar passando o meu gosto pra você, sendo que eu não sei qual que é o seu posicionamento em relação a isso, né? O legal seria nesse caso, entra no nosso site lá, estudiorevestível.com.br, dá uma olhada nas nossas linhas de produtos, ou melhor, nas nossas redes sociais, como eu tô falando, você vai ver o nosso produto, as nossas linhas de produto, e o melhor, na rede social, principalmente no YouTube, característica técnica, isso é importantíssimo, gente. No caso aí, ele tá usando pra um WC, um lavabo, né? Mas, no caso, você vai usar o revestimento para área externa, interna, piso de garagem, a sua resistência, a sua durabilidade na área interna, externa, manutenção, protetivo, isso tudo é importantíssimo, gente. O mais importante de tudo é essa característica técnica, antes da escolha do seu material, e isso tudo a gente tá falando no nosso canal do YouTube, tá bom, gente? Se vocês gostaram desse vídeo aí, deixe o seu like, segue a gente nas redes sociais, ative o sininho aí, tá bom? Quer ver sobre evoluir? Estúdio Revestível, vem pra cá!